Oh, seu Jé, me dê sua melhor pinga. Que coincidência, eu também pedi a melhor pinga. Hoje é um dia especial para mim, estou comemorando. Hoje também estou comemorando. Coincidência, e o que a senhora está comemorando? Eu e meu marido, há alguns anos, estávamos tentando ter um filho, e hoje finalmente descobri que estou grávida. Que coincidência, sou criador de galinhas, e durante muitos anos as minhas galinhas não conseguiram pôr ovos férteis. Mas hoje começaram a pôr. Isso é ótimo, como o senhor resolveu este problema? Foi simples, usei um galo diferente. Que coincidência.